Quem é Deus pra você? O que Deus significa pra você? A Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade. A Bíblia é sucinta. Ninguém explica Deus. Pra gente crer em Deus, a gente tem que ter fé. Porque ninguém explica. Que Deus do nada criou tudo. Quem pode explicar isso? Que do nada Deus criou tudo. Que Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Que Ele é onipresente. Ele está presente em tudo. E que Ele é onipotente. O seu poder é sobre todos. Sobre tudo. O que significa Deus pra você? Deixe nos comentários aqui. Você crê em Deus? Deus existe pra você? E se existe, participa da sua vida? E se participa, de que forma participa? Deus pra mim é soberano, eterno, justo. Tudo isso que eu já falei também. Sobretudo Ele é um Pai. Que está de braços abertos, esperando você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Um abraço, subtenente de Onei.